Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast. A gente está aqui, no nosso podcast da Virado ODS, dentro do Inspira Sampa, um lugar maravilhoso, sediado aqui na Prodan. Nossa convidada de hoje é a Mari, do 42, e a gente vai conversar um pouco sobre mulheres na ciência. E eu acho que a melhor maneira de a gente poder começar é ouvir um pouco quem é a Mari, o que é o 42, ela contextualizar um pouco para a gente poder depois conversar mais detalhadamente. Eu costumo brincar que essa é a pergunta mais difícil do mundo, de onde eu começo. Bom, acho que, para começar, a minha formação é design, então sou formada em design de produto em Santa Catarina. Eu tive uma carreira nada linear, então formei em design de produto, acabei trabalhando com moda, depois fundei uma startup de meteorologia e acabei na educação. Então hoje eu trabalho na 42 São Paulo, que é um instituto francês, na verdade, é uma escola francesa de formação em engenharia de software. E estamos fazendo cinco anos em São Paulo. Então hoje acabei mergulhando de cabeça na tecnologia. Acabei recentemente de participar de uma imersão, que é uma das imersões que a gente faz, que eu brinquei que eu trabalho há anos lá e eu nunca tinha participado de fato de uma imersão de desenvolvimento. Então acabei de participar na semana passada, então eu brinco que agora já sei programar algumas linhas, então já estou quase uma programadora, mas bem longe disso ainda. Ah, que legal. E a 42, me falaram, ela começa na França, é isso? Exato. Em 2013 ela nasceu na França e desde então ela já está em mais de 50 países, em todos os continentes, e em franca expansão. Então ela é um modelo de organização não governamental, e ela é gratuita para todo mundo que estuda nela. Então hoje a gente recebe apoio de grandes empresas, como o Vivo, o Itaú, estão por trás do projeto aqui no Brasil. E a gente está aqui, a formação dura em média 18 meses, uma formação imersiva de 40 horas semanais, e o pessoal precisa passar por um processo seletivo bem intenso para poder participar da escola, que é um dos carro-chefes da escola, acaba ficando famosa, porque o processo seletivo, o nosso vestibular, ele dura 26 dias, e são 26 dias direto, em 24 horas. Então é como se fosse uma grande imersão de fato, em que quem não programa aprende a programar, ou pode aprender um pouco quais são esses primeiros passos a se dar, e quem já programa também tem desafios para seguir, porque, na verdade, toda a estrutura da escola é baseada em desafios. Então nós não temos professores, o que costuma ser um pouco de choque, para as pessoas nas salas de aula, que não são salas, são grandes laboratórios cheios de computadores, não tem professores, não tem mentores, não tem tutores, não tem ninguém. O nosso time pedagógico fica por trás dos projetos, então fica desenvolvendo toda essa parte. Obviamente, nós temos grandes profissionais de tecnologia por trás dos desafios dados, e funciona muito na base da colaboração. Então as pessoas colaboram, acabam avaliando os projetos umas das outras, e é meio diferente falar assim, mas a magia acontece, quando você coloca um monte de gente com vontade de aprender dentro de uma sala, acaba acontecendo. Nossa, que legal. E tem a questão do feminino, explica isso. Uma das eixas principais da 42 no mundo inteiro é closing the gender bias, que é justamente diminuindo esses vieses de gênero em tecnologia. Então nós temos uma meta de aumentar o número de mulheres e pessoas não-binárias, que a gente chama de não-masculinos, pessoas não-binárias, pessoas trans, em tecnologia. Então, por que isso é importante? Tem muita gente que tenta fazer o gender watching, que é o gender watching, na verdade, que é essa lavagem de ah, não, nós temos mais mulheres aqui e tal, mas quais são os cargos dessas mulheres? O que essas mulheres estão fazendo, de fato, nas empresas? E na 42 a gente está preparando essas mulheres para a tecnologia, porque elas ajudam, inclusive, em decisões de negócio. Então, muito mais do que um selo bonito para as pessoas terem na empresa, realmente é muito interessante para as empresas olharem para isso com seriedade, porque quando você vai criar produtos para pessoas diversas, nós estamos falando aqui de produtos digitais, que atendem públicos diversos, é importante que você tenha diversidade nos seus times de desenvolvimento, justamente para evitar esses vieses. Então, todo o código, apesar das pessoas pensarem que eles são binários e que é uma coisa escrita e imutável, eles trazem os vieses de quem os programa. Então, se eu sou um homem branco, heterossexual, eu vou fazer um tipo de código, e tudo bem, é importante que tenha esse tipo de código, mas como é que uma pessoa periférica, às vezes preta, vai usar esse código, entende? Então, quando a gente traz essas pessoas para o jogo, quando a gente traz essas pessoas para desenvolverem juntas, para trocarem ideias, acaba sendo muito mais proveitoso, os códigos acabam sendo muito mais criativos, eles acabam sendo muito mais diversos e atendendo um público muito maior. Então, por isso que a gente fala sobre esse gap. É, você... Só um instante. Você está falando um negócio que eu acho que é muito interessante, porque a coisa de dois, três anos tem se debatido muito. A questão que bate com isso, que é de reconhecimento facial, e algumas pessoas nos Estados Unidos fizeram algumas denúncias da incapacidade de algumas máquinas de identificarem alguns tipos de rostos, quer dizer, de rosto de determinadas etnias, eles não conseguiam identificar porque era uma coisa devidamente organizada dentro de uma mente, talvez, branquista. E aí acaba tendo... E eu acho que a mesma coisa vale para a questão do gênero. Eu acho que é um tipo de cuidado, um tipo de olhar, que esse olhar não é constituído, ele é uma construção social. Perfeito. Tem... Eu gosto sempre de dar um exemplo, né? Por exemplo, você vai fazer uma equipe para desenvolver um novo absorvente. Por exemplo, absorvente para a menstruação. E dentro da sua equipe só tem homens desse gênero. Porque são pessoas que nasceram e se identificam com o sexo que nasceram, né? E isso é um problema, porque como é que você vai saber se você não está próximo do seu público, se o seu público não está participando desse desenvolvimento? Então, às vezes, a pessoa cria um negócio ali que é completamente inútil, né? Então, hoje eu converso muito com desenvolvedores de software e eles falam, cara, a gente cansa de desenvolver software inútil, porque justamente quando bate no usuário, quando bate no usuário, quando bate nas pessoas, as pessoas ou não entenderam, ou aquilo não tem uma linguagem amigável, ou aquilo nem era útil, nem era necessário. Então, você tende a resolver com software coisas que, às vezes, você conseguiria resolver com Excel, né? Então, a gente tem um pouco disso, assim, de ter essas equipes multidisciplinares e diversas aulas são importantes por conta disso. Como é que você imagina que a inovação, nesse contexto, ela se abra de uma maneira diferente a partir do momento que a gente é um pouco mais... não é exatamente inclusivo, né? Mas, pelo menos, a gente tem essa coisa equitativa do olhar feminino dentro da programação. Tem uma coisa que é legal, que, assim, todo mundo fala em inovação. Mas, aí, a gente pega, na hora que a gente vai entregar a inovação para uma equipe que vai pensar a inovação, que a inovação, ela é heterogênea. É impossível você ter uma inovação homogênea. A gente entrega para uma equipe homogênea. E, na hora que a gente entrega para uma equipe homogênea, a gente tem um resultado de inovação que talvez seja muito específico. Como é que, tendo uma equipe heterogênea, a gente tem uma inovação diferente? Conta um pouco disso, assim. Eu acho que, justamente ligando com a parte dos vieses, né? Porque vieses, eles não são negativos. Eles apenas são. Todos nós trazemos vieses. A partir do momento que eu peço aqui... A gente está em um estúdio com várias pessoas. Eu peço para cada um fechar os olhos e pensar em um sapato vermelho. Saem sapatos vermelhos diferentes. Um vai pensar em um sapato de salto, outro vai pensar em um all-star vermelho, e o outro vai pensar em um chinelo vermelho. Então, acho que você trazer essas ideias diferentes, de lugares diferentes... Então, você imagina se você coloca pessoas que estudaram no mesmo tipo de escola, tiveram o mesmo tipo de grupo de contato durante a infância, durante a adolescência, fizeram faculdades parecidas e tudo mais. Essas pessoas têm experiências parecidas. Então, é muito difícil você conseguir grandes inovações em equipes tão homogêneas, como você falou. Então, por isso que é importante a gente ter esses vieses. Que você traga vieses. Então, eu, como mulher branca, vou trazer os meus vieses para esse contexto, assim como uma mulher preta vai trazer os vieses dela, assim como um homem branco cis vai trazer pessoas trans. Por isso que é tão importante a gente ter essa diversidade. E, para mim, isso é mais importante quando a gente fala de software, a gente fala de desenvolvimento de tecnologias, porque elas atendem muitas pessoas. Então, uma coisa é você desenvolver um produto físico que vai ter uma distribuição limitada. Até porque você tem limite de produção, independente que seja uma distribuição nacional. Quando você está falando de software, você pode ter uma distribuição global muito rápida. Então, isso escala muito rápido também. Então, você não ter esses vieses contemplados dentro do seu software pode ser um grande risco de negócio, inclusive. Então, por isso que eu acho tão importante você ter essas equipes. É uma coisa que eu acho que as pessoas não percebem quão simples ela é. É uma coisa muito simples. Eu vou pegar um exemplo meu que usou canhoto. E eu passei a vida usando aquelas carteiras que só tinha padestro. E aí você usa e você... Ou seja, ou você mancha o teu papel indo para lá, ou você mancha a sua mão indo para cá. Então, não tem jeito. Esse olhar eu acho que é muito interessante. Como é que são os resultados? Você acha que hoje o mercado está pedindo esse tipo de olhar diferenciado? Você acha que é um papel social? Você está dentro de um projeto e tem que fazer? Ou seja, a gente tem que fazer, forçar um pouco a mão ainda hoje do mercado? Ou o mercado já está mais receptivo em relação a essa questão de equidade de gênero e coisas assim? Eu acho que depende. Grandes empresas já estão olhando para isso com viés de mais seriedade e estão sendo cobradas por isso. Então, tem vários casos aí de grandes empresas que vão postar a foto dos trainees no final do ano. E daí é todas as pessoas, até com coletinho igual. Todas as pessoas completamente iguais. Eu ia falar dessa foto também. Exatamente que foto é essa. Então, eu vou falar sobre o meu caso, por exemplo. Hoje eu trabalho na liderança de uma escola de tecnologia. A diretora da escola é uma mulher. A CEO global da escola é uma mulher. Então, o fato de nós estarmos nessa posição, a gente sabe da importância que isso tem para a gente trazer como acesso para outras mulheres. Então, a importância de você ter mulheres em cargos de liderança consegue pesar, inclusive, mais a mão. Por isso que as empresas grandes, essas empresas que viram referência, você está falando de Google, você está falando de Meta, enfim, são empresas que têm muitas mulheres em liderança, em cargos de liderança, porque elas, inclusive, impulsionam isso e acabam criando exemplos para outras mulheres. Há cinco anos, quando eu fiz a minha startup, eu lembro que eu fiz... Há cinco anos não, faz mais, na verdade. Há sete anos, quando eu fiz a minha startup, eu já estava nessa pauta, já era uma coisa que já era muito cara para mim, já era de muito interesse. E eu lembro que eu fiz vagas afirmativas, que não tinha esse nome na época. Eu lembro que eu fiz uma vaga exclusiva para desenvolvedora, para engenheira de software. E, assim, fui apedrejada, porque, meu Deus, se você é uma pessoa competente, você não tem que olhar gênero e tudo mais. Só que eu trabalhava numa empresa em que, de seis pessoas, eu era a única mulher. Então, como eu estava trabalhando nessa empresa, e essa empresa era minha, eu falava, não, eu não posso ser a única mulher nesse lugar, porque, senão, a gente está... A gente corre riscos muito sérios. Então, desde então, eu lembro que meu marido, que trabalhava comigo na época, ele falou, você tem certeza que você quer levantar essa bandeira? E eu falei para ele, a partir do momento que eu nasci mulher, essa bandeira nasceu comigo. Não é uma bandeira que eu levanto, ela é minha. Não é uma opção. Então, eu acho que, quando você começa a colher os frutos, e você ter mulheres muito competentes, e você ter profissionais muito competentes, aqui eu estou falando mulheres, mas também pessoas trans e pessoas não binárias, e a gente está falando de todo esse range de gênero, que é muito importante ser olhado, mas, a partir do momento que você tem essas pessoas em cargo de liderança, eu acho que as empresas vão se tornando mais próximas do que a sociedade é. que é o que a gente estava falando, de branquificar, não sei nem se existe a palavra, vocês me desculpem, mas você tem uma empresa que é absolutamente branca e você atende uma população que 50% da população é formada por pessoas negras. Então, eu acho que você começa a ter essas pessoas muito competentes dentro das empresas, e elas começam a mostrar o quanto isso é importante e relevante e o quanto isso traz resultado. Você falou sobre a comunidade trans, eu tive uma oportunidade muito legal de desenvolver um projeto lindo, de fotografia de rua com a comunidade trans, e eu tenho algumas amigas, e é uma coisa que eu queria, eu tenho uma curiosidade em relação ao universo feminino que eu ainda não sei, que eu queria saber se faz sentido dentro do universo corporativo. A comunidade trans, eu conheço algumas amigas minhas que são mais velhas, elas não se consideram transexuais, elas se consideram travestis. Elas falam que elas são travestis, não por uma questão XY, mas é porque o contexto dos anos 70, 80, 90, etc., toda a história dela, toda a questão social que ela passa, que ela vai, que ela se ferra, que ela vive uma vida difícil, etc., ela fala assim, não, não, isso daqui é coisa das travestis, é meio old school, vai, vamos dizer, é uma coisa meio das antigas, que foi uma guerra, uma briga que a gente batalhou antigamente. E tem também uma questão geracional dessa nova mulher, eu digo porque eu conheço grandes lideranças, mundiais, inclusive, que se você olhar, você tem até o mesmo biotipo, tem um estilo de gestão, onde a mulher, de alguma maneira, ela tinha de se impor dentro do universo masculino, de uma maneira mais masculinizada, a gente vê grandes lideranças globais políticas, e agora a gente tem novos estilos do feminino dentro das organizações, fala um pouco para mim sobre isso. Obviamente, eu não gosto de generalizar nada, mas sim, a gente tinha antigamente, principalmente porque as mulheres eram colocadas num lugar de exclusividade. Então, muitas mulheres que chegavam a lideranças, elas chegavam a lideranças e elas tinham que escolher entre família ou entre seguir na carreira, e se fosse seguir na carreira, elas tinham que esconder o fato de serem mulheres. Então, se você é mulher e você é mãe, você não pode se atrasar por conta de um filho, você não pode levar um filho na escola porque isso era mal visto, era tipo, porque é uma mulher. Então, eu tenho muito contato até hoje com grandes executivas dessa época que falam e que fazem esses relatos, que falam o quão hostil era esse ambiente, e eu acho que esse ambiente ainda é muito hostil, principalmente se você fala de desenvolvedoras de software. Então, não estou inventando nada, se você for olhar em grandes pesquisas, muitas mulheres, quando elas estão em equipes de engenharia de software em que elas são as únicas mulheres, é um ambiente hostil, é um ambiente que elas precisam se provar, é um ambiente que ou elas são deixadas de lado. Então, ainda assim, o ecossistema tech, ele é um ambiente que tende a ser mais tóxico para mulheres. O fato de ter essa inclusão cada vez maior de mulheres ajuda a amenizar isso. Então, eu acho que começa a criar essa rede de apoio. E é aí que eu vejo que eu entro de onde eu bebo. Então, eu sou filha, filha e herdeira, entre aspas, dessas grandes executivas que um dia estiveram lá para permitir que hoje eu pudesse ocupar uma posição de liderança no lugar que eu trabalho. E é isso. Hoje eu não sou a única. Hoje metade da... Como na 42 a gente busca que a gente tenha essa equidade de gênero na galera que está fazendo a formação, o nosso time é assim. O nosso time é formado por 50% de mulheres. Então, eu tenho muitas pessoas junto comigo e que a gente olha para isso, que a gente vê a importância disso. Mas eu fico muito feliz de isso estar evoluindo e, obviamente, muito mais lentamente do que a gente gostaria, mas de você ver, por exemplo, numa palestra de uma grande empresa, você vê uma mulher que, às vezes, está dando palestra com o bebê no sling. Isso para as que optam ser mães ou para as que optam não ser mães, elas terem a possibilidade de não serem questionadas a respeito disso. Então, acho que a gente está falando aí de feminilidades. Antigamente, você falava de mulheres executivas. Hoje em dia, você está falando de vários tipos na liderança. E é muito legal que você fale sobre isso, porque você questiona também... Você toca numa questão da paternidade. Quer dizer, ou seja, paternar não. Quer dizer, até hoje a gente tem essa característica. Maternar já foi aceito, mas o paternar ainda... Porque esse modelo de executiva das antigas, que não pode ser mãe, ela reflete um cara que não tem filho também. Ou o cara que tem filho, mas deixa com ela, e ela não pode crescer na carreira. Exato. É um cara que não tem filho no sentido de que ele... Delega. Ele delega isso aí para... Muito interessante. Eu lembro que uma passagem engraçada, que recente, quando eu tive minha filhinha, tenho uma pequena de três anos, eu e meu marido, a gente trabalhava nessa empresa de meteorologia, e a gente fechou ela bem no momento que eu descobri que estava grávida. Então, meu marido entrou em crise porque ele estava desempregado. E ele falava, meu Deus do céu, quem é que vai contratar um pai que vai parir? Tipo, como assim, que vai ser pai muito em breve. E eu brinquei com ele, eu falei, você tem noção do seu privilégio? Porque, muito provavelmente, em uma entrevista de trabalho, não vão te perguntar isso. Não vão nem pensar nisso. Eu já fui questionada em entrevista de trabalho se eu tinha plano de engravidar. Isso com 17, 18 anos de idade, no meu primeiro trabalho. Então, ser mulher te coloca num lugar de desconfiança. Então, o tempo inteiro você tem que se provar, você tem que justificar a sua posição, você tem que justificar as suas conquistas, fora que você fica para sempre num lugar de síndrome da impostora, que você fica ali. Tipo, eu hoje mais cedo, a gente estava no Uber para cá, por que me convidaram para esse podcast? Eu já estava assim, sabe, pensando. E é natural. A gente sempre está nesse lugar de, assim, em algum momento eu vou ser descoberta, porque eu sou mãe, porque eu não dou conta de tudo, porque eu sou de casa, tinha louça na pia. Então, acho que... Eu vi um post maravilhoso essa semana que falava... Desculpa aqui o etarismo, mas eu vou justificar, né? Falava por que não existem véias da praça. Porque, em cidades pequenas, principalmente, você sempre tem aquele... O grupo de senhores que jogam dominó, que jogam xadrez, aquele grupo. Por que a gente não vê essas mulheres? Porque o trabalho de casa, ele não tem aposentadoria. Claro. Essas pessoas que passaram uma vida dentro de casa, elas continuam dentro de casa, fazendo os afazeres da casa. E ele está jogando dominó. Ele está jogando dominó. Então, ela já nem sabe mais. Às vezes, se você coloca essa mulher num lugar de... Ah, não, beleza, você pode aproveitar. Não, mas é porque eu tenho as minhas responsabilidades em casa. E isso ele fica... Que é o que a gente chama de carga mental, né? Que ela fica rodando ali no teu subconsciente. Só que você está o tempo inteiro cansada. E você está cansada porque você tem que pensar se a roupa vai estar lavada, se a criança levou o lanche certo, se tem medicamento em casa, se tem que pegar o caixão em seu lugar. Então, além de tudo isso, porque é muito pouco falado isso, além de tudo isso, você tem que performar, você tem que ser uma boa profissional, você tem que estar disponível até sete, oito, nove horas da noite, porque, às vezes, é quando o teu time te procura. Então, acho que esses limites, assim, eles ainda não existem em algumas empresas, né? Em algumas já começam a trabalhar com isso, mas é muito importante. Você começa a dar importância para isso a partir do momento que você tem essas mulheres em liderança. É legal. É muito interessante. Você me falou uma questão sobre essa questão do maternar, do cuidar, etc., porque ele é 360 graus. E eu me lembrei que tem um debate do conhecimento que, às vezes, o conhecimento é como uma lanterna e, às vezes, ele é como uma lamparina, né? Que a lanterna a gente chega e a gente foca numa coisa só. E a lamparina, não. A lamparina, ela ilumina o ambiente inteiro. Ela tem que ficar olhando. Eu vejo isso no universo masculino, essa coisa do foco, né? Quer dizer, você foca e o resto tudo está apagado. Eu até queria te fazer uma pergunta do ponto de vista pragmático, simples, bem simples. Quais são os sinais de... Eu sou um empresário, um exemplo. Quais são os sinais de que eu não estou atento a essa questão dentro da minha organização e que qual tipo de coisa que eu deveria começar a elaborar? Assim, do primeiro momento para eu poder ter uma empresa mais inclusiva, como é que eu... O que é a primeira coisa que você acha? Primeiro, eu acho o teste do pescoço, né? Eu adoro fazer o teste do pescoço para qualquer coisa. Então, você quer saber se o ambiente é diverso, faz o teste do pescoço. Dá uma olhada nas pessoas que estão à tua volta. Daí você vai em layers, você vai ver gênero, você vai ver questão racial. Se você, como grande executivo, como empresário, você não tem uma mulher ao seu lado para te ajudar nessas... Para pensar com você, não é te ajudar, né? Porque eu acho que não é a função de ajudar, mas para pensar com você em estratégias, eu acho que já tem um ponto de alerta. No sentido de um par. Um par, exato. Ou seja, um par hierárquico. Ou seja, se você não tem uma pessoa de outro gênero ou com outro viés, com outro olhar, que não está pareado com você, tem algum problema. Temos problemas aí. Então, eu acho que já é um red flag aí bem importante para se olhar, né? Outra coisa, eu acho que é ter humildade de saber que você não vai saber tudo sozinho. Assim, primeiro, tem interesse, né? De beleza, não sei, a sigla LGBTQIAP+, meu Deus, está sempre mudando. Ok. Primeiro, você tem que ter interesse. Não é tipo, ah, não, estou aprendendo, não nasci sabendo. Ok, tudo bem, você tem o seu tempo e você tem direito, mas você tem que ir atrás. Acho que, como executivo, a gente não tem o direito de dar bola fora em relação a esses temas, sabe? O teu local não permite, né? Não permite. Já não permite mais, né? Não permite. Não dá para chegar e fazer piadinha, não dá para você ter uma postura personalista. Exato, você não é, não cabe mais. E isso está custando cabeças, né? Então, vários executivos aí estão rodando nessa porque justamente não se ligaram que os tempos mudaram, graças a Deus, não mudaram. E as pessoas não querem se preparar e acham que por estarem num lugar de liderança, que são intocáveis e não são. Então, acho que tem essa humildade e de que não vai resolver tudo sozinho. Então, você pode procurar ajuda. Hoje em dia tem consultoria a respeito disso, tem um monte de gente séria trabalhando a respeito disso. Então, pede ajuda, né? Acho que esses três aí, o teste do pescoço, né? De você ter alguém ali para parear com você e essa pedir ajuda e estar sempre aprendendo são os mais importantes. E hoje a gente está no meio do caminho de mulheres inseridas num contexto de ciência e tecnologia. A gente está no começo, a gente já tomou posse desse lugar. qual é o estágio aí que a gente está? É difícil. Brasil. Não, acho que Brasil a gente está no começo. A gente está no começo porque a gente está falando de uma bolha morando em São Paulo, né? Estamos no centro da maior cidade do Brasil, então, se você começa a falar de cidades do interior e tal, isso não é um assunto nem discutido em muitas das cidades. Então, acho que a gente está muito no começo. A gente tem um gap aí de mais de 120 anos em questão salarial. Então, a questão salarial é mulheres e homens na mesma função e as mulheres ganham muito menos do que os homens. Então, enquanto isso não for olhado e discutido com seriedade, e a gente tem sempre esse véu em volta de cargos e salários e que as pessoas não querem saber e que sim, as empresas fazem políticas machistas em que se uma mulher tem uma idade que ela está próxima a engravidar ou, enfim, constitui família, isso é do desejo, já foi sinalizado por ela. Muito provavelmente ela vai ter menos oportunidades. Então, enquanto a gente não olhar para isso, acho que a gente está longe ainda de ter uma equidade. E como é que eu faço, você que tem a Tereza, como é que eu faço para estimular uma menina a mergulhar no universo da ciência? Como é que é isso? Maravilhoso. Aconteceu uma engraçada essa semana, porque eu trabalho com isso há muitos anos, falei, não, sou mãe de uma mulher. Olha a responsabilidade que eu tenho de ser mãe de uma mulher. Hoje, obviamente que ao longo da vida ela pode tomar outros caminhos na vida dela, mas hoje ela se mostra como uma menininha cis. E eu falava assim, não, eu vou apresentar tudo para ela, ela não vai saber o que são princesas. Aí ela entrou na escola e me pediu uma roupa da Frozen. Eu falei, meu Deus do céu, minha filha usando roupa da Frozen. Aí dei a roupa da Frozen, mas é a Frozen mais linda de todas. Então, acho que a gente também tem que tomar cuidado, porque para não... às vezes você quer, tipo, ah, não, eu não quero que ela tenha esse viés, mas também blindar a criança de ser quem ela é, a personalidade dela. Então, acho que você tem que primeiro ter muito, eu acho que o papel de parentalidade, pai, de cuidadores, você não atrapalhar, porque a criança vai se desenvolver, ela vai se desenvolver bem e você tem que estar ali para apoiar o desenvolvimento dela, você não vai desenvolvê-la, ela vai se desenvolver. Então, acho que você observar interesses, apresentar coisas, então, por exemplo, para a minha filha eu apresentei alguns esportes e tal, ela se interessou por natação, uma coisa que ela gosta, a gente costuma levar ela e tal, e ela gosta muito de música. Ok, é coisas que ela gosta nesse momento da vida dela e a gente vai estimular. Eu acho que tem coisas que é muito importante a gente olhar também em relação a brinquedos, então, esse azul para menino, rosa para menina, eu brinco que a gente perde a oportunidade de criar adultos funcionais a partir do momento que você não dá para um menino uma cozinha ou uma bonequinha para ele cuidar porque um dia na vida dele ele vai precisar cozinhar, ele vai precisar limpar a casa dele e esperamos, se quiser ser pai algum dia vai ter que lidar com uma criança e eu acho que vem muito do lugar dos pais desse medo, então, eu vejo vários pais assim, mas eu vou dar uma boneca para o meu filho, qual é o problema? Mas ele está tão inseguro dele mesmo que ele não consegue permitir ao filho que tem essa experiência, então, acho que para você principalmente estimular crianças em tecnologia, independente do gênero, peças, então, bloquinhos de montar, tudo que envolva lógica, que envolva criatividade, você não precisa dar brinquedos prontos, você pode dar rodinhas, você pode dar ferramentas mesmo, sem ponta, mas você pode dar ferramentas, coisas que ajudem a criança a colocar num lugar de construtora, de criadora, isso estimula caminhos cerebrais muito importantes que vão ajudar em lógica e lógica matemática, principalmente, eles não são necessários só para a programação, eles são necessários para a vida, então, que a gente não enviese necessariamente as nossas crianças, que a gente dê para elas possibilidade de teste. Tem um capítulo maravilhoso daquele abstract, que é daquela desenvolvedora de brinquedos, que quando você falou, imediatamente me veio essa questão, que ela chega, quando você fala desenvolve brinquedos, você imagina que ela vai desenvolver coisas, não, ela desenvolve pedaços de coisas e ela joga para a criançada, a preocupação dela é que não machuque, não sei o que, e é bem por aí, ou seja, você não podar e você instrumentalizar a criança, ela mexer muito com o lado criativo dele. Potes, colheres, coisas que tem em casa, não precisa reinventar a roda e comprar brinquedos caríssimos, não é necessário. Você acha que a gente tem uma redução do horizonte da criatividade com as entregas do digital, como você sente isso como mãe e como desenvolvedora? Perfeito, não, 100%, assim, 100%. Eu olho, no meu, no meu range, desde que eu comecei a estudar design, por exemplo, até hoje, quando eu estudava, gente, eu estava contando aqui do sanduíche, porque tem uma galera novinha que não lembra, não está ligada nas coisas, mas brincadeira da parte, na parte do desenvolvimento de engenharia, de design de produto, quando eu fiz faculdade, muitos dos projetos eram feitos à mão, à mão, assim, régua, esquadro, caneta, lápis, marcador, lápis de cor, e por que que isso é importante? Tinha computadores e programas na época, mas isso era importante naquele momento, massinha, eu lembro que tinha massinha na escola Gila, isso é importante porque tem um tema que eu sempre gosto de citar que é neuroplasticidade cerebral, então o seu cérebro ele é moldável e você cria caminhos nele de coisas que você quer desenvolver, então tudo que você faz muito você acaba ficando muito bom, então a partir do momento que você começa a desenhar você está movimentando músculos da sua mão, você está movimentando os seus olhos, pensando na luz, percepção, atenção, aquilo leva muito mais tempo, eu fazer um desenho num papel leva muito mais tempo do que eu fazer um desenho digital e que dirá perguntar para o Dali, do chat GPT, faz um desenho que eu estou pensando, ah, beleza, e ele te entrega aquilo, e eu acho que para essas crianças e jovens é muito cruel isso, porque você deixa e você tira deles o direito de imaginar, a partir do momento que você tem TikTok, por exemplo, você dá TikTok para pessoas muito jovens, o que elas vão ficar muito boas? Em assistir vídeos muito curtos, então elas começam a não ter mais paciência de assistir longos vídeos, então, por exemplo, com a minha filhinha, ela tem acesso à tela muito reduzido, mas sempre que eu dou acesso à tela para ela, eu dou de filmes longos, que tenha uma história, então ele tem um storytelling, e se ela quiser assistir, ela vai ter que assistir aquela história até o final, e não tipo videozinhos de dois em dois minutos ou coisas muito curtinhas, porque isso ajuda você a desenvolver a atenção, então contar histórias, contar histórias mais longas, eu acho que para essa juventude me preocupa muito o fato de não conseguirem ter leituras longas, então ler livros, ah, não, peraí, deixa eu ver no TikTok o que estão falando a respeito desse livro, deixa eu ver o tamanho do livro, beleza, e a gente perde muito dessa noção, inclusive, a partir do momento que me indicam um livro, eu vejo no Kindle, e eu não sei se o livro é grande, se não é, perco a noção de textura do papel, então acho que essa geração, o digital, ele acaba também estimulando, hiperestimulando dopamina, que são esses prazeres imediatos, então a gente, o tempo inteiro assim, ah, é um meme, é uma risadinha, é outro meme, e isso deixa a gente exausto, e a gente não sabe por que a gente está cansado, por que a gente está com perda de memória, mas é justamente porque você está no elevador, você encosta no lado e fica ali dando scroll para a quantidade de memes e informação, e chega no final do dia e você nem lembra a quantidade de coisa que você consumiu. Eu fiz essa pergunta porque eu percebo muito claramente isso e eu vejo que você como mãe, você como desenvolvedora, a gente percebe que essa restrição da criatividade acaba impactando na nossa curiosidade. Eu estava conversando ontem, eu tenho um filho de 12, com o meu filho, falando que eu tinha acabado de reler a interpretação dos sonhos do Freud, e aí, como eu entrei nos sonhos do Freud, eu resolvi entrar na questão do Oráculo da Noite, do Cidarta Ribeiro, aí no Cidarta Ribeiro eu fui, eu descobri o Poliodoro, que é um cara do século II, e comecei a ler as histórias dos sonhos do século II, aí depois eu fui procurar o sonho de Cipião, que é do século IV, etc. Tudo bem que é uma nerdice minha, quer dizer, é um barato meu, está a investigação do universo onírico, etc., mas é pura curiosidade. E essa curiosidade é que faz a gente fazer essa neuroplasticidade de conectar coisas não óbvias. E essas coisas não óbvias caem justamente num desenvolvimento de um produto inteligente, não só por uma questão de gênero, mas também por uma questão de curiosidade do objeto, quer dizer, como é que eu posso resolver isso? Então, a gente tem esse, é um desafio que eu acho um desafio geracional muito grande. Eu queria te perguntar, inclusive, como é que você imagina para o futuro, para o futuro próximo, como é que as coisas vão acontecer do ponto de vista da programação? A gente tem um desafio enorme agora, quer dizer, eu vejo, eu tenho muitos amigos programadores, eu vejo que as novas gerações de inteligência artificial estão chegando com uma possibilidade de desenvolvimento poderosa. Como é que fica o cenário da programação? Como é que se fica, como você imagina, assim, o que vai acontecer daqui para frente com a questão das mulheres na programação? Me dá um cenário teu, assim. Bom, eu tenho que ser otimista por natureza, senão eu não tinha uma filha, né? Claro. Não dá, para a gente colocar uma criança no mundo se a gente achar que vai degringolar. Enfim, mas, obrigada pela pergunta, acho que é uma pergunta muito interessante, obviamente eu não tenho bola de cristal, vou colocar aqui totalmente achismos, mas eu acho que vale uma observação antes, né? Eu acho que as pessoas não têm noção do tamanho da revolução que a gente está vivendo com inteligência artificial. Também acho. Ela é maior do que a revolução que a gente passou com a internet. Então, assim, o mundo, ele se divide entre antes e depois de internet, né? Então, se a gente pensar, fazer um exercício rápido, o que era não ter internet, a gente não estaria aqui hoje, né? Porque não fazia sentido existir esse tipo de conteúdo, porque eram sempre grandes rádios e daí relevância, entrega, entrega nacional. Então, eu acho que o que a gente está passando por inteligência artificial é uma coisa, assim, que a gente não tem como prever o tamanho da onda que é, mas que é muito grande. Uma coisa que me preocupa, dado isso, né? Que eu estava falando de curiosidade, criatividade, é o quanto eu estou vendo o chat EPT, né? Que é uma das tecnologias que está mais à mão das pessoas, criarem reféns, né? Então, eu uso muito o chat EPT, mas eu brinco que ele é um ótimo assistente. Ótimo. Eu não vou confiar em 100% do que ele fala, porque ele está aprendendo, né? Então, assim como uma pessoa que está numa fase muito júnior, ela vai te trazer as ideias e você vai junto, mentorando, entendendo, desenvolvendo, ajudando a pessoa a criar aquele conceito, só que ele traz com muita certeza de um lugar de robô em que ele não está apto a estar errado, né? Então, ele... Muitas vezes, nossa, já fiz N perguntas para ele que ele me respondeu coisas erradas com uma clareza e com... Absoluta. Não, certeza absoluta e tudo mais. Então, quando você pega pessoas, às vezes, que estão no começo de carreira, elas não conseguem interpretar isso, elas não conseguem entender isso. e acabam usando isso de muleta. A quantidade de textos feitos via GPT que eu tenho visto no LinkedIn, e é engraçado porque, como eu uso muito, eu sei exatamente quem está usando o chat GPT para escrever. Exatamente. Tem algumas palavrinhas que é só ele que usa, ninguém usa. Ele usa hipelativos, ele usa um monte de frasezinhas que você consegue sacar e as pessoas escrevem textos. Outra coisa também que é engraçada é o ritmo dos parágrafos, eles são todos quadradinhos e todos arrumadinhos. Então, cuidado se você está usando chat GPT para aplicar para uma vaga de trabalho que as pessoas vão saber que você está usando. Hoje a gente já tem ferramentas para isso também. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esses novos profissionais que se apoiam demais em inteligência artificial. Eu acho que a gente precisa se apoiar em inteligência artificial. A gente precisa ser curioso a respeito de inteligência artificial. A gente tem um monte de ferramentas. Então, você tem que se tornar um bom profissional, uma boa profissional e usar essas ferramentas para te ajudar. Então, eu acho que você ter essa curiosidade, você ter essa noção, esse interesse de desenvolvimento, o que está por trás da ferramenta que você está usando, quais são os pontos bons, os pontos de atenção dela, o que precisa desenvolver ainda, se tem algumas ferramentas, então, por exemplo, a chat IPT, quais são as ferramentas hoje que as outras big corps estão fazendo que são similares para você também poder experimentar. Então, eu costumo brincar que muito provavelmente você não vai perder o seu emprego para uma máquina. Muito provavelmente você vai perder o emprego para alguém que usa muito bem essa máquina. Então, você acaba triplicando, quadruplicando a sua possibilidade de entregas a partir do momento que você usa essas ferramentas. Eu sou otimista em relação a mulheres da tecnologia porque hoje eu vejo muito mais mulheres. Eu lembro que a grande referência para mim, eu sempre cito ela, que foi a minha prima, que ela se formou em ciências da computação nos anos 90. Eu nem sabia o que era ciências da computação, nunca nem tinha pensado nisso. E daí ela foi a prima que ficou rica na família, né? Então, eu falava assim, gente, ela está viajando todo ano, eu quero alguma coisa nesse sentido. Então, eu brinco que ela virou minha referência de mulheres na tecnologia. Hoje, a gente tem muitas mulheres na tecnologia. eu acho que sempre que você olhar para uma mulher que, e de novo, não tem um perfil definido na 42, eu sou testemunha disso, né? Uma escola gratuita e que dá acesso a muitas pessoas. Então, eu tenho dentro da 42 mães solo, mulheres trans, pessoas que já foram chefes de cozinha, pessoas que já trabalharam como atriz, como arquiteto. Então, não importa a área, né? Eu acho que tecnologia, ela pode ser para todo mundo porque ela é uma transversal. Você pode trabalhar com tecnologia e saúde, você pode trabalhar com tecnologia e educação, você pode trabalhar com tecnologia e moda. Então, trazer essa palavra, né? De que é possível e que pode ser para você e por que não é muito importante. Então, eu acho que as mulheres, elas estão se arriscando mais, sabe? Então, eu espero que a gente tenha cada vez mais um número bem significativo de mulheres nas empresas. Você falou sobre a questão de saber usar o Mid Journey e essas outras tecnologias. É que saiu um Mid Journey novo agora, faz umas duas, três semanas, eu acho. E eu vi o cara mostrando, falando assim, ah, olha, olha como eu consegui um resultado melhor. Aí eu fui ver a pergunta que ele tinha feito. Falei assim, usando uma câmera similar a uma Nikon tal, com a lente tal, com ângulo tal, usando uma abertura tal, simulando um filme granulado tal, tudo isso, se você não souber isso, você não sabe perguntar. Engenharia de prompt, né? É. Isso é muito interessante. Deixa uma mensagem querida para as nossas meninas que querem desenvolver projetos na 42, e para as meninas que querem se envolver com ciência, desde as pequenininhas, que nem a Tereza, a sua filha, até as mais velhas. Maravilhoso. Primeiro, precisamos de vocês. Então, tecnologia é para todo mundo, pode ser para todo mundo, não é um bicho de sete cabeças, eu costumo falar para as meninas da 42, que não é porque é difícil, não é para você, né? Então, tem tantas coisas difíceis que a gente faz na vida, né? Por que não? Mas, comprar mais essa, pode ser muito gostoso, acho que programação é um lugar de criatividade, isso não é muito falado, então, para você poder programar, você pode criar coisas, você pode criar programas, você pode criar soluções, então, é uma profissão de muita criatividade. eu acho que busque mulheres para se inspirar, a gente tem mulheres incríveis hoje em dia, né? Cuide dos seus algoritmos, então, para quem está olhando aí seus Instagram, TikTok, cuidado com o que você procura, porque é o que mais vem para você, usa ele sim, mas usa ele como uma ferramenta de crescimento, vai olhar alimentação saudável, vai olhar exercício físico, vai olhar pessoas inspiradoras, não fica passando raiva com notícia, com pessoas que você sente inveja, que te deixam para baixo, que te deixam mal, cuida, deixa isso para lá e cuida dos seus algoritmos, acho que esse daí é o principal mensagem que eu tenho para hoje. Muito legal, brigadíssimo, querida, e foi um prazer conversar com você, obrigado mesmo. Obrigada, querida, apliquem para 42, é gratuito, pode procurar lá no Google, 42 São Paulo ou 42sp.org.br que vocês vão poder conhecer um pouco mais da escola, o nosso projeto, tem um site lindo, novo no ar, então é para todos vocês. Obrigado, gente.